O piloto brasileiro Felipe Durgovic resolveu entrar em uma grande polêmica com relação aos pilotos campeões na Fórmula 2 Ele acredita que a regra tem que mudar, visto que é justo o piloto ter a oportunidade de defender o título na Fórmula 2 E ainda foi mais longe, ele acredita que os pilotos campeões deveriam ter uma vaga automática garantida nas equipes da Fórmula 1 Mas ao mesmo tempo é uma situação complicada, onde até o diretor da Fórmula 2, Bruno Michel, em entrevista ao Speed Café Diz que não há como ter uma promoção automática porque você não pode impor ordens às equipes da Fórmula 1 É uma situação completamente oposta e diferente As equipes da Fórmula 1 têm os seus objetivos, metas, contratos, academias de pilotos E não tem como elas serem obrigadas a contratar os campeões da Fórmula 2 Nós da Start Race achamos que o melhor é o Felipe Durgovic colocar os pés no chão Ele chegou agora na Aston Martin e vai depender só do seu trabalho para conseguir uma vaga na Fórmula 1 Entrar nessas grandes polêmicas não é bom para a carreira do Felipe Durgovic Agora a gente quer saber a sua opinião Comentem aqui abaixo Se inscrevam no canal e deixem os likes Mais uma vez muito obrigado e até os nossos próximos vídeos E aí E aí E aí E aí Vamos lá.